E em Nova Esperança, muitas famílias vivem hoje da criação de Bicho da Seda. A cidade já ganhou fama dentro e fora do Brasil como a maior produtora de casulos de todo o Ocidente. E para fazer não só que o trabalho seja valorizado, mas que possibilidades sejam exploradas, a prefeitura criou um projeto envolvendo estudantes das escolas públicas da cidade. A ideia é, por meio da arte, resgatar e fortalecer a identidade dos jovens com a cultura local. A maioria aqui já conhece bem esse bichinho, mas nem todos sabem as muitas possibilidades que ele oferece. E é na forma de arte que fica mais claro o que dá para criar com o que vem lá do campo. As obras de cinco artistas plásticos usam a seda em seus vários estágios de produção, do casulo ao tecido pronto. A família da Maria Eduarda tem criação de Bicho da Seda. Ajuda em tratar, cortar a mora e carregar. Mas os olhinhos encantados mostram que ela também ficou impressionada com o que viu. Imagina então quem nunca tinha visto um casulo assim de pertinho. Eu sei, ele vem lá do sítio, das largatinhas, aí mostra. Você imaginava que dava para fazer tudo isso com o seda? Não. Eu achei muito legal, muito massa. Mesmo sendo uma cultura enraizada no nosso município, tem crianças que não tem conhecimento do que acontece do Bicho da Seda. Eles começam a perceber coisas diferenciadas de conhecimento deles e de maneiras diferenciadas de serem usadas. As obras são totalmente diferentes umas das outras. Das formas mais lúdicas, como a borboleta, que gira com a ajuda das crianças, as mais abstratas. Você já tinha visto desde o bichinho até o casulo? Já. E o produto final, esse monte de coisa que dá para fazer com seda? Você sabia que dava para fazer tudo isso? Esse produto eu não sabia, não. Tanto tecido, tanto tipo diferente de fio. Você se surpreendeu de ver? Surpreende bastante. Muito bonito. Ver de perto essa metamorfose, essa transformação pela arte, é um jeito de mostrar para essa moçada como é importante o trabalho feito aqui no município. Além de fortalecer também, ele vê outra oportunidade, porque ele pode fazer o trabalho tanto artesanal, ele não precisa só fazer o trabalho no campo, mas ele vai valorizar o trabalho no campo, vai fazer o trabalho artesanal e o trabalho artístico também. Ele vai enxergar muitas possibilidades com esse material. Depois de visitarem a exposição e conhecerem as obras de cada um dos artistas plásticos, o projeto chega à escola e dentro da sala de aula, cada um dos estudantes é que vai se transformar em artista também. Cada um vai desenvolver um projeto diferente. Com cuidado, eles vão pintando os casulos, colorindo a seda do seu próprio jeito. Quanto mais criativo, melhor. Quando eu estava lá, eu via que eu estava fazendo muita obra de arte com essas coisinhas. Tem até quem transforme os casulos em bichinhos da seda de novo. Eu estou montando uns bichinhos, comendo as folhas das amoras. Quase dois mil alunos da rede pública estão fazendo esse trabalho, do quarto ano do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio. Trabalhar com o bicho da seda, prepara o casulo e vai para a venda. Então eles param o processo ali. E agora eles veem a produção, o casulo vai e retorna para eles em matéria própria, matéria-prima, né? Vem própria já. E eles ficaram muito felizes. Eles fazem tudo com a maior atenção, com capricho. E pouco a pouco vão descobrindo novas possibilidades. Eu vou fazer essa árvore de casulo e depois eu vou fazer uns laços assim, de seda. Está se sentindo artista? Já. Está se sentindo artista?